Música Alô? Alô? Quem é que tá falando? É um amante profissional Como é que você é, hein? Música Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso Bom nível social Inteligente E à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Música 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 Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bom nível social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E o endereço pra comunicação Pra caixa postal Do amante profissional Amor se preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, amor sem preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, amor sem preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional, amor sem preconceito Sigilo total, sexo total Amante profissional Amante profissional, amor sem preconceito 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 Obrigado.